Olá, estamos aqui com mais uma edição do No Cafezinho, com os candidatos à Prefeitura do Recife, voltado dessa vez para o segundo turno, e hoje nós vamos conversar com o candidato João Paulo, do PT, candidato obrigada pela presença, a gente tem aqui a presença também de Daniel Leite, a gente vai bater um papo sobre essa segunda rodada da eleição. Candidato, eu queria saber o seguinte, o resultado do primeiro turno nas urnas para o PT foi um pouco devastador, 60%, houve uma queda de 60% dos eleitores em relação à última eleição, então nas urnas o PT foi um tanto rejeitado pela população, o senhor considera que esse desgaste que o partido sofreu prejudicou seu desempenho na eleição do Recife? Renata, ou Renatinha como é mais aconselhável chamar, e Daniel aqui à minha direita, Renata à minha esquerda e Daniel à minha direita, só geograficamente, politicamente ainda é. Mas deixa eu só te falar uma coisa, veja bem, nós tivemos uma eleição muito dura no Brasil, há um processo muito acelerado de criminalização na política, por isso a necessidade urgente de uma reforma política que nós brigamos tanto, inclusive, você sabe que na legislatura passada eu fui deputado federal, fui membro da comissão de reforma política e o Congresso e o próprio Cunha, com a grande maioria do PMDB, impediu qualquer tipo de reforma política, principalmente aquela que garantia o financiamento público de campanha. E o PT vem fruto, vem sendo vítima de muitos ataques por parte, não diria de toda a mídia, mas por parte significativa da mídia. E isso, na verdade, há um tratamento diferenciado, você sabe que todo o processo de criminalização, ele é muito direcionado ao PT, tudo é contra o PT, mesmo sendo o partido que mais melhorou a vida de milhares de brasileiros, tirou 36 milhões de pessoas da miséria, construiu 300 universidades junto com escolas técnicas no Brasil, tirou o Brasil do mapa da fome do mundo. Então, os governos do PT modificaram, mas está sendo vítima da ira do capital internacional, das sete dos petróleos e dos banqueiros internacionais, que afundou... Mas há uma operação Lava Jato aí no meio, só para a gente pontuar, há uma operação Lava Jato aí no meio, Há uma investigação em curso. O fato de a distribuição de renda ter ocorrido e tudo, isso não pode inibir que, por exemplo, diretores indicados da Petrobras ou pessoas indicadas pelo próprio partido ou pelo próprio governo do PT respondam pelos atos e listas que cometeram. Muito obrigado por você estar me ajudando. Muito obrigado, porque você sabe, deixa eu só dar uma parada aqui, que, envolvido em incorrupção, não só está o PT, não só está o PT no Brasil, está certo? Está o DEM, o PSDB, aqui o PSB... Sim, fala das indicações do governo, no caso, não é? Não, mas sim, mas você bota governo do PSDB, governo do DEM, governo do PSB, está o Arruda, lá em Brasília, está aqui no estado de Pernambuco, não é? Então, se fala da corrupção sistêmica no Brasil, que ela envolve todas as esferas, não é? Então, todas as esferas, não é? Para quem está no governo, vira mais vitrine. Vira mais alto, vira mais vitrine, mais pirata. Não necessariamente não, porque você não vê essa vitrine toda em relação ao governo do Alckmin, em São Paulo, por exemplo, com o mensalão do metrô, não é? O senhor acha que essa campanha foi nacionalizada? Não, mas veja bem, não, 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 pera aí, pera aí. Porque eu esperava mais. Espera aí, espera lá, espera lá, vamos voltar. Então, tem um quadro onde está se atacando muito o PT, mas não em função da corrupção, não no combate à questão da corrupção. É muito mais o combate a um modelo de desenvolvimento que garantiu inclusão social, minha casa, minha vida, obras estruturadoras. Quanto? Se houve irregularidade, tem que ser apurado, agora tem que ser apurado, tem que ser denunciado todos, não só o do PT. Nisso eu concordo. E não é isso que está havendo. Mas quero dizer que aqui estávamos dentro da nossa avaliação. Primeiro, com os oito anos que eu fiz de governo, eu saí com 88% de aprovação, está certo? Fui o primeiro operário, filho de cobrador de ônibus, a me eleger prefeito. E fui o primeiro prefeito, até hoje, a me se reeleger nessa cidade. E fui o primeiro candidato a provocar dois segundos turnos. Porque eu elegei o segundo turno e elegei meu sucessor, inclusive com um percentual maior do que o atual prefeito teve. O atual prefeito tem colocado muito isso, que vocês brigaram, e ele tem puxado muito a disputa para essa coisa. Vocês têm a rinha, vocês querem a briga, eu não quero isso. O senhor se arrepende de ter brigado com o João da Costa? Não, não teve briga. Nós tivemos divergência administrativa. Briga maior aqui teve o ex-governador, Eduardo Campos, com Jarbas, com Roberto Magalhães, e Roberto Magalhães com Jarbas. Entendeu? Agora, ele tenta passar isso para esconder a incompetência administrativa desse governo atual, que governa para a minoria. Era isso que eu queria. Viu, Daniel? Governa para a maioria, não para a minoria. Não para a maioria. Não para a maioria. Então, vamos lá. A maioria da cidade está abandonada. Saúde, educação, cultura, em todas as áreas. Era esse gancho que eu queria pegar para entrar... Pronto, pegue no gancho, Daniel. Pegue no gancho. Muito se fala também da questão dos vices e tudo mais. O senhor tem adotado essa estratégia de falar que o vice de Geraldo Júlio, que é o Luciano Siqueira, que foi seu vice-prefeito, também participou da sua gestão, justamente para rebater quando ele fala que a gestão do PT quebrou o Recife, que foi mal administrada, que ele fez muito mais pelo Recife do que o senhor enquanto prefeito. Como é que o senhor vê essa sua estratégia e a estratégia dele de ficar nesse embate sobre o vice, Luciano Siqueira? Eu acho um cinismo muito grande, não é? Porque, veja bem, eu fui prefeito há oito anos, saí com 88% da aprovação. O PSB tinha cargos, tinha secretaria na minha gestão, participou, se beneficiou... Geraldo Júlio foi seu assessor do seu governo? Que eu não tinha nem condição de avaliá-lo, tá certo? Agora, ele trabalhava... Ele era assessor do assessor de Roberto Guzmão, lá na Enlourbe. Tá certo? Então, mas o que eu quero dizer é que eles se beneficiaram. Eles elogiavam a nossa gestão. Inclusive o próprio Eduardo, que copiou muitos programas do meu governo. Como aluno nos trinques, como o SAMU, como a participação, o orçamento participativo, ele criou o município, participa em diversas regiões do Estado. Então, copiaram muitas coisas do nosso governo. A cultura, por exemplo, ele copiou o nosso multicultural, o carnaval descentralizado, etc. E de uma hora para a outra, qual foi a minha crítica a eles? Que eu acho desonesto isso. Eu acho desonesto. Ele poderia dizer que ele participou do governo, que ele reconhece os avanços, eles foram beneficiados. Porque quando eu assumi aqui, Daniel, a Prefeitura, o PSB estava numa situação talvez igual à situação do PT, com os ataques que o DEM e o PSDB faziam a ele em relação aos precatórios. E Eduardo Campos, que estava altamente desgastado, que quando chegava aqui para vir para Pernambuco, ele ia para João Pessoa, para poder ir pegar ele de carro. Nós colocamos ele no ministério, eles participaram dos meus governos, participaram do governo Lula, com ministérios, e agora começa a atacar. Então, é um oportunismo barato que ele está fazendo. E essa posição dele é uma posição que a sociedade condena. porque ele tenta fazer isso para tentar esconder o dia a dia de hoje. Você vai ver o dia a dia de hoje, o que é Recife hoje. Recife hoje é a capital do Brasil que morre mais pessoas de tuberculose, e não tem uma política para isso. Recife é a capital da dengue e da chikungunha. Agora, candidato, o senhor recentemente, em uma entrevista à Folha de São Paulo, falou em uma possível reaproximação entre PT e PSB. A gente está no meio da campanha para o segundo turno. No futuro. Qual foi o objetivo dessa reaproximação, o senhor falar em reaproximação no meio da campanha, contando que o senhor tem todas as críticas à gestão do PSB? Muita gente ficou se perguntando sem entender. Renatinha, só um minutinho, por favor. Olha nos meus olhos que eu vou lhe responder, é só olhando nos seus olhos agora. Deixa eu te falar. O que é que eu falei? Vamos ler politicamente a entrevista. Quando o jornalista perguntou se havia a possibilidade de... Ele não falou agora, falou a possibilidade de conversar com o PSB. Eu disse que, ah, eu sou um democrata, um democrata de muitos anos já. O diálogo para mim é essencial. As críticas que eu faço à atual gestão, eu faço e assumo as críticas e vou assumir em qualquer tempo de governo. Está certo? Agora, nós já vimos aqui na cidade do Recife os contraditórios e até antagônicos se juntarem. Quem diria aqui que o PSB se juntaria com o DEM ou o PSDB? Você está lembrado que naquela campanha de Mendonça para governador jogaram um bocado de galinha lá na frente da casa dele. E eles estiveram juntos na campanha passada. Então, eu disse que uma possibilidade de uma política de aliança não era uma coisa descartada, não era uma coisa de fim do mundo. Mas, com isso, eu não quis dizer que nós íamos juntar agora. Como é que eu ia dizer que nós íamos juntar agora ele e eu disputando o segundo turno? Mas ele rejeitou. Mas, um momento... E o senhor acabou dando espaço, o que o Daniel disse, para ele rechaçar isso. Ele falou, não, a gente é oposição nacional e local. E aí ficou naquela coisa... Ele disse que isso não era possível, não. Não, não, não. Se ele está dizendo que não é possível agora, ele já dizia isso que era impossível a aliança com o DEM e com o PSDB. Então, no mesmo palanque, é botar o PSDB para fora e agora... Mas não estão, né? Então, mas não estão. Até porque você sabe que essa mistura aí não existe. Então, eu não falo isso como ele, porque você sabe que ele falta muito com a verdade, para não dizer outra coisa. O candidato, eu só queria perguntar agora, teve muitas coisas diferentes nessa campanha. O tempo foi diferente, os recursos foram diferentes, né? O senhor, que já participou de outras campanhas, o que é que o senhor associa de mais significativo nessa campanha com relação a essa diferença de regra e financiamento? A gente sabe que teve dificuldades financeiras aí também na campanha do PT de arrecadação. Como é que funcionou isso nessa campanha, se o senhor realmente está tendo muita dificuldade? Não, como as regras são outras, a situação vai permanecer diferente. Ele vai permanecer ainda usando a máquina do Estado, usando os cargos comissionados, a máquina da Prefeitura e do Estado contra nós, com muito mais recursos. E eu nunca fiz campanha que não tivesse dificuldades. Então, já dizia Delmiro Gouveia, aquele bom alagoano, que meu pai é de Alagoas, dificuldade se vê se é com talento. E nós estamos com muito talento, conduzindo a campanha com muitas dificuldades, mas, acima de tudo, com muita garra, com muita disposição. A nossa militância veio, está em cima, está trabalhando sistematicamente nas ruas. O nosso tempo agora de rádio e TV é igual. Então, nós estamos para e para com ele. O senhor considera que a estratégia da campanha também mudou, no sentido de que, por exemplo, a campanha começou com não vamos nacionalizar, nem tocar nesses assuntos. Agora, no segundo turno, o senhor tem propaganda dizendo eu sou um candidato ficha limpa, eu não tenho meu nome envolvido em lista nenhuma. Quer dizer, com isso, o senhor dá a entender... Não, eu estou dizendo que eu não tenho. Se os outros não têm, não é uma discussão que eu vou fazer. Eu digo que eu não tenho. Isso quer dizer o quê? Não, que eu não tenho. Não tenho. Agora, por exemplo, o senhor tem uma visão diferente. Agora, se alguém vai interpretar de outro jeito, que bote a carapuça na cabeça, está certo? Agora, o que eu estou dizendo é que não tem. O senhor tem uma visão diferente do prefeito Geraldo Júlio e do governador do Estado, Paulo Câmara. Os dois são do mesmo partido, mas o senhor recentemente fez elogios a Paulo Câmara porque ele é contra a PEC 241, que é a PEC do teto de gastos. Esse elogio que o senhor fez da Paulo Câmara gerou algum mal-estar, por exemplo, com Marília Raiz, que é uma pessoa que veio do PSB e está na sua aliança. Mas um reconhecimento não quer dizer um elogio. Um elogio se eu dissesse esse governador do Estado é extraordinário, está trazendo perna à boca virar um brinco. Não é isso que eu disse. O que eu disse e formulei minha crítica quando eles apoiaram o golpe. Estava lá o senhor Geraldo Júlio, assim com o Temer, apoiando o golpe. Está certo? Assim com o Temer, apoiando o golpe. O PSB foi responsável porque os votos dele garantiram o golpe e o afastamento da presidenta. Então, quando eu digo que foi importante a posição dele, que eu não disse, se eu tivesse dito, ah, foi uma posição eleitoreira, aí seria outra coisa, seria uma crítica. Mas é reconhecer que a posição dele em relação a contra 241, porque ele está vendo que vai prejudicar o município e vai prejudicar o Estado, eu acho uma coisa positiva. Candidato, infelizmente, estamos terminando o nosso tempo. Não, não aceito. O senhor tem um minuto aí para fazer as considerações finais para os nossos alivores. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, tomando esse delicioso café aqui que eu vou fazer logo a publicidade de novo. Está aqui ao lado de você a qualidade das perguntas, das intervenções. Estamos dizendo que nós vamos, diferentemente dessa incompetência administrativa que tem abandonado os mais pobres da nossa cidade, na área da saúde, na educação, a cultura, equipamentos fechados, postos de saúde fechados, perdemos a qualidade das nossas maternidades, maternidade amiga das crianças, a chincugunha, a dengue, o lixo está tomando conta da nossa cidade. Então, eu quero pedir a você, eleitor, que quem estava indeciso se defina. João Paulo 13, dia 30. Muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima.